Imaculí 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 os outros para que não se fiquem, os guardamães, os carros, e os guardamães. Isso surgiu para que nós nos conhecemos e se transforma o que os guardamães lhe que mais funciona. Nós novos, nós nos guardamos o nosso guardamães, e que nós não nos conhecemos e se transformamos novas. Nós nos guardamos Hoje eu acho que é que não se torna mais alguma coisa com a minha vida. Eu acho que não é nada. Eu acho que não esperemos que não se torna a vida mais velha, a gente também não vai ver como você. Não é só que não podemos deixar a vida de nós. Na verdade, eu acho que eu estou fazendo o que vou fazer o que eu não vou fazer. Eu acho que não sei o que vai ficar com a minha vida. E aí, vamos lá, vamos lá. Por que ele saiu com uma coisa que não caba de água. Não tem alguma coisa de com fracasso, no churrir da água, nem uma coisa de água em um negócio. Quando os treinamentos笑mados, só um saco de água e arrumar a água e ruma. Por isso um maldito pra ver que eles devem ter claro que o que eles estão aqui. Mas na sua avenida, ele nos brilha muito tempo. Por um tempo, quem não gostou de fazer isso Eu não acredito que tivesse uma resposta que eu quero dizer Eu falo que Eu não entendi a nossa vida, mas com a gente E eu não acredito que ela não se torne a vida Eu não acredito que Eu não acredito que elas eram como uma pessoa Mas, as pessoas que estão fazendo isso, a vida Eu não acredito que eu comprei O que você estava lheitando na assistência? Então, pudessem se dizer que há lheitando uma assistência... Até mesmo o que eu fiz um capitão de França. Ué como eu fiz isso, eu fiz 5 mil filas. Por sua liga, todo o tempo da sua nossa força, pela sua vida, pela sua vida, Comentemente, no entanto, a gente tem que mimar um Caçacão e eu memero que o tempo. Porque a gente já conhece o presidente, que tem de ser pequeno peuple. Vamos usar o dinheiro para eles. Porque eles funcionam com a forma de um alquilar através da Iglesia. Não é o que outros a gente não pode ser weeksilhante. e eu já fiz um bom dia Como um bom dia? Eu não sei se você quer que me diga que eu não sei se você me disse Eu vou te ver com um grande tempo Eu vou te ver com um vídeo e eu vou te ouvir um bom dia que eu conheço uma coisa que eu estou com a gente e eu vou te ver Eu vou te ver com o que você quer dizer eu vou te ver Ele está lancando. Ele está parecendo um dia e um dia. Então eu me assustei. E aí você me assustou. Você me assustou? Você me assustou? Eu vou te sentir aqui. Eu não estou aqui. Eu tenho um cara que vá para mim. Eu sou eu para ela. Você fala. A cara que você não estava se soltando. É o que eu disse? O que você conseguiu? Você vai querer mais de novo. Ou seja, você pode me apixar o meu conhecimento. Eu não me apixar aqui e mexer me apresento ao meu avan e eu não vou fazer isso. Não é legal? O que euathy. Eu não entendi a minha parte. Eu coloquei em uma palestra que não saiba em que eu se Polite, como eu me amei aqui. Pastor, ele me enviou o maluco para fazer um monte de bomba como o que ele faz. E ele disse que ele não prometeu que ele não ganhou o que ele não conseguiu. Capitão, o que ele disse que ele era o mesmo que ele estava no caminho. Ele disse que ele não conseguiu sair do mesmo quando ele disse que ele não conseguiu. o nome dele. O nome dele, e o nome dele é cachorro a sua prevenção. Quando quando eu estou stack, vocês se overlayam o nome dele é ainda mais. Eles chegam bem. Agora, seu nome fez até o nome dele. Saquem os detalhes na verdadeira, na verdadeirão, onde eu tenho certeza de que Eu estava falando que era um pedido A pessoa não consegue um pedido Há uma coisa muito grande A gente sabe que isso é um pedido Seu pedido que a gente não quer A gente que não quer A gente não quer dizer que isso é um pedido É só fazer isso Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Mas já estávamos o próprio Capitán, mas já estávamos com o teu pé. Depois de生. Já estávamos a transformação de órgãos e não estávamos muito os fortes. Mas... Não quer dizer, você vai ficar com grãos? Não está certo. Se não puderávamos. A selvagem. Você vai fazer isso no nome. Estamos lá em diverso. que foi sobreviver o poder. Mas a gente vai nos tentar. Após o seu filho, o poder de ser mais forte na época, ele vai nos manter. O que é que o cavaleiro era um peito que ele estava se tornou. Ele não tinha sido uma esposa e uma mulher em um, um peito que ele estava criando. Mas ele estava se tornando o capitão quando ele era como a que fosse uma unha a primeira vez que ele era se lembra de tudo se ele era como um se lembra que ele era uma vez que ele era um que ele era um que ele era um quadrado que ele era um mas é uma vez que ele era um que ele era um mas o nosso amigo é um homem que não faz o casamento. O que é o Capitã? Eu aprendi a fazer uma doença de um homem que lhe faz o seu nome. Ele disse que ele não era. Eles não tinham sido um homem que era um homem que era um homem que havia feito. O Capitã? Eu aprendi que era muito feliz, mas eu não me lembro de um homem que estava me lembrado. Eu não tenho mais um homem que estava ali. e aí o que eles falam é o capitão o que o capitão foi uma Bel 1 o que ele já deu vítimas que o que é amém fazemos Mas eu acho que essa beleza é a família do que eu atendia. Eu vou falar. Eu falei que essa é a família. Eu fazia uma família. Eu acho que a família foi a família. Eu tenho um trajeto de um homem que me lembra. Eu tenho uma família que amassou com a família. Não sei se espere um ativote. Eu tenho um filho. Eu tenho um filho com a família. É uma galera que tem um bobo com ele Não me causa um bom Mas não me dá um bobo com isso No meio que eu sou eu A finalizei com o meu pai Não lembra uma história Não tem que ver isso Mais naquele dia Mas eu disse No ar em quando tinha sido Fizinho da guarda O futuro Uma espécie sem amor O que é o que é o que é? Porque o povo é o povo que eu não estou meia com o povo Sabe que o povo tem, ou a história O povo que nós não pudeste A gente não conhece o povo O povo em que eu cresça dessa vida A gente não conhece isso E a minha vida É muito feliz A gente não conhece o seu filho Florentia Florentia Florentia, que é o povo sempre A gente não conhece o povo A gente não conhece o povo e que o povo já foi mais feliz que o povo já se tornou em sua história e a sua história é que o povo já conseguiu a sua história Florence, a gente já está fazendo a gente pra fazer até agora, a gente é que a gente não quer dizer que a gente não quer dizer Mas pra não ficar mais dito, porque tu procura nouno que você quer ficar tranquilo. Porque as pessoas não estão lutando, escurriremia seus inúmeros. Teus amigos, eu não quero mais falar sobre isso. Ou você não pode nos ajudar. Ele era batalha, e como ele se transformou. Ele era a fúria doce. Ele era tão grande. Ele era tão forte, ela era mais forte. E o que nós falábamos. Porquê o que você fez esse gato? Você queria saber que ele estava fazendo o que ele estava semelhante? Ele queria saber o que ele estava fazendo. E ele estava tão forte e não estava fazendo. Ele não estava fazendo isso. o que você acha? Você vai me levar os minhas pequenas em frente a florence é até mesmo que eu morguei e a minha vida eu te destruí as minhas as minhas as minhas as minhas as minhas Mas contou o pessoal Amém, eu disse que era uma espécie Ela era uma espécie Ela era uma espécie Da minha espécie Ela é uma espécie Eu estava trabalhando Eu não estava mais Eu estava falando com a espécie Eu vi tudo Eu gostei dos filhos Eu falei que ela é muito amor Eu fico e eu espero que vocês tenham gostado e eu não sou um rapaz eu gostei para que eles me encontrei eu não sei se vocês gostaram mas eu não tô com uma vez que vocês vão ver eu não sei que eu não sei nada se eu não gostei você não conseguiu É perfeito. É isso aí. Mesmo que eu tinha me queimado, depois de uma semana que aconteceu. Eu não fico muito mais. Eu não sei. Eu não sei onde você está. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu sei. Ele disse a Florence Então eu não vou dizer-lhe que você não pode nos contar Eu Eu não vou dizer Eu não vou dizer Eu não vou dizer e a minha irmã, a minha irmã é sempre. Eu quero dizer que eu estava fazendo isso. Eu estava lendo e a minha irmã, e eu estava lendo a minha irmã por um tempo. Eu não estava me preocupada. Eu estava lendo a minha irmã. Eu estava lendo a minha irmã. Você é uma pessoa. Eu estava no dia de mais. Mas eu estou falando que não se não se não podesse. Porque eu não poderia se ativar. Florence é uma espécie de camiseta. Não era uma espécie de camiseta. Ele disse que ela era apenas um homem. Ele era um homem e uma espécie de camiseta. E ela era um homem. Isso era uma espécie de camiseta. Eu achei muito bem. E agora que vocês não se esquecem de deixar eu mas Ele nos daria em garoto E quando eles não se esquecem de ficar Eu acho que eles não se esquecem de ficar E aí Mas eu não consigo Eu não sei se você já não Eu vou dizer que você não tem E aí Não sou de mim Eu já bora Eu não sei Não é porque o que você fala é uma história, você vai ter cuidado de você, você vai ter que ser um estilo de gaflado. Você vai ter um estilo de gaflado. Você vai ter um estilo de gaflado. Nós te vamos nos dias de lhe aboron. Nós temos em França, nós temos que ir para a minha vida, e a ter um estudo. e ele não é necessário porque um poder de ter que fazer um poder de ter que se colocar um poder de ter que te ver o que eu tentei quando ele não tem que se olhar tem que chegar no lugar sem poder ter um poder o poder com a gente o que ele não conseguiu fazer, mas o que ele já fez. O que ele fez? O que ele fez? E o que ele fez? Ele fez isso. Ele fez uma espécie de luz. Eu me lembro de que ele estava depois de sair da vida, e eu me lembro de que ele estava em uma vida. com uma ideia. ... Ele está filmando o professor e filho Dr. Comiçando o pessoal do seu pai. No meu nome é assim. No meu filho, o coração é muito bom. Você tem que se transformar na vida e a questão de sobreviver. Eu tenho certeza que nós. Eu tenho certeza que eu vou fazer isso para o bom dia. Eu tenho certeza que está a referência. Eu tenho certeza que aquilo aqui e eu tenho certeza que. O meu filho, o meu filho, nossa... E aí, o que você deu a brincar? Ele não conseguiu. A gente não conseguiu. Aí, o que você disse? É o que eu disse PR. O PR. Ele disse que ele não gostou de me. Ele disse que ele era uma coisa que ele não gostou. Ele disse que ele era um peito. Não, 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 não. O PR. que ele se absorbeu ele me mandou a minha mãe fica mais fácil muito, muito e a gente pode usar para você para você me de vocês vai ficar o que você E aí Você está com todo Pony E aí 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 Eu te amei e as uma hora de nós Eu vou gostar de um dos anos Então eu vou gostar Tha namorada é muito mais Quando eu soube Eu deixei Eu não vou gostar de você Isso é bom O que não se torna para me fazer o meu filho de casa? A sua vida está em casa com a sua casa. A sua vida está em casa, e a sua vida é bem-vindo. A sua vida está em casa. Tuvam-me. Eu não sei que eu não sei. Eu tenho que ir ao meu coração. Mas eu acho que eu estou olhando para você Mas como eu estou falando A cada vez que eu estou falando de um filho sooner apenas A vida de um filho de Deus Caso seu filho Não é meu filho Não é isso Se tornau um filho de Deus muitos filhos O que você faz o rosto que você faz isso? O que você faz o rosto? Até que você fazia isso! Pair! É milha! Agora é isso? O que você faz e-mail? O que você faz ser assim? O que você faz o rosto é muito bom, Você faz isso que você faz isso mesmo. Você faz isso mesmo, você faz isso mesmo. Yes, o que eu quero fazer? mesmo que eu perdicine a ser, mas o que eu vi é que eu sou , é tudo bem, não posso confessar a sua palavra, eu penso que havia uma savida a que nós voltamos ao que eu. Поэтому eu perguntava-me na minha palavra de minha vida. Eu posso ver na minha vida. Mas eu mostrei o seu conviso e as suas palavras... fala... não tem a humilhante de ninguém... não tem a humilhante de ninguém... e não tem... quem está a gente fazendo... que são outros... e os homens são... me torna... querendo fazer aqui... que se torna a gente... e para a gente não se torna a gente... e a gente vai tranquilo... Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Nós não poucas as mãos nos alheios e vamos nos ensinar. Nos dedos que nos levam a minha vida é uma coisa de todos que nos honras. Nós... ...não derrubar a mãe ...não nos liberar. Eu não desolá-los. Não, não. Não, não. mas o que faria é muito fácil. Mas, eu não acredito, você não é tão feliz. Não, é que eu toque. Mas, eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso... Eu preciso falar em casa mas eu preciso se você me fizeram muito mesmo. Me fazia que tuve uma mulher a sua mãe, não pode ter caído. Por isso não estou à isso também, mas eu vou fazer tudo aquilo que você aprendeu. É assim que está sendo feito. Aí você vai ficar cuidando e acender ita. É porque ele não está fazendo a minha mãe, o que você não vai fazer o que ele faz isso. Como você vai fazer, você vai fazer o posto de um problema aí. O telefone não vai ser mais com você. Se você tem um problema, você tem um problema que você pode fazer com uma mudança. Você tem um problema. Você pode ficar com você. Eu vou fazer um problema e vamos ficar com um problema que você não vai falar com você. Por isso, você vai falar com você um outro aflato, um outro outro. Um outro outro. Um outro. Um primeiro, um dos anos, que nós falamos para o Brasil. Então, estamos aqui. Um dos anos atrás, nós temos que fazer isso mesmo. Nós temos que fazer isso mesmo. Nós temos que fazer isso. Um dos anos atrás dos anos atrás. Agora, o tempo, trabalha na BRF. Apsa meenka a uva-tumka lowa a mubra'n dovo-bengen Wukil Yag-tsil nairu Faransa wae-ganka aana tinhxnaaz na barna ya ma'rabao kapfalan Gamhaagam nkalaikibun malat dubzahir Tawadati rumma nirum Na'anaatub b-uzeyna kwan ta nabre Itokunataatkin xaraginya yiniru Baama yedda a-shaxat zogotoru seda-thinya tatuutu Baga laikibukirum Na zahir malat Nayxiju demokrasiawit Republic Kongo kamrxu Para o que você possui, eu às costumrises um monte de água. Sem instalar e até o que você possui, às vezes, eu já faz o mesmo vida. Por que as seteiras, eram os 9 mil anos, passaram a ser cada 205 mil sobre a humanidade. A espécie do desenvolvimento, Eu já tive o meu pai, até o meu pai, o seu pai, o seu pai, o homem. Foi fantástico que se tornaram em montagem similar como éitu Redúr no é C Agora fizemos um longo de nós ou eu recebo Desde que eu tinha extreme tempo, Eu não хотел step-e Eu vai ter uma conversa e a garrafa dele Estou tentando de me enxergar dançar E eu vou ter uma fonte de riqueira Eu vou ter pra vocês E eu vou falar Eu acho que estamos em um pé Contudo E aqui eu só tenho um pé E eu vou te dar umaätze Para falar sobre a tua irmã Depois de acabar dançar Já falo Para fazer o futuro Eleusamente abrisos e que não colocou a sua própria voz. Poder estudar uma minha Resistance na nossa direitação. A gente precisa de todos os homens. A gente precisa de todos ogres e outros homens no Brasil. A gente precisa de todos os campos. A gente vai dizer que a gente não tem um grande group. Para que vocês possam se transformar com esse trabalho. A Capitão de Ferença e o Capitão, um dos cabos de escolarização. Quando eles falaram, eles não estão entendendo em relação a eles. Eles estão fazendo. 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 não é uma coisa que eu vou fazer. Eu falo. Eu não sei. Eu não sei se você quer dizer que não é como um dos anos, mas um dos anos que eu não sei se você não vai. Eu gostei de ser um francês frio que eu não sei. Eu não sei se você é muito bom. Eu não sei se você não é um dia. Eu não sei se você. Eu não sei se você não está. Eu não sei se você. Tomei um nome. Tomei cantar na vida bom perec lado de nós. Mamãe e o irmão tem um aparelho. Tudo bem? Para que você tenha que ir para a sua casa, nós vamos para uma vida melhor. Você não tem. Você acha que está bem? Isto é parecido quer dizer. Minha, mamãe é a mãe que você achou. Todo mundoereia foi cuidar de nós. Assim, nós sabemos que nós temos gente. Seu os irmão. Não sei se meu, não Hadam se passaram. Como os irmãos, foram sofrências da vida dentro da vida. Eu acho que era uma pessoa. Enquanto que o seu filho acolou, O seu filho acolou, O seu filho acolou, Também tendo um sozinho E eu te lembro que o filho acolou, Eu e me alegrado, E eu te lembro de mim, Eu me lembro que o filho acolou, E eu tenho que ver como eu Eu disse que eu amo Eu acredito que o filho acolou, Eu te lembro de ele, Eu te lembro que o filho acolou, Eu não digo que o filho acolou. Eu entendi, e que ele esteja com a sua vida E quando ele disse que ele não era um fagrista e que ele era muito forte mas não era tão grande mas não era só mas ele disse que ele disse que ele era um mau que ele era um bom que ele não ia recargar o meu mau ele disse que ele era um mau ou um mal ou um do trabalho ou um bom ou um bom ou um bom Então, vamos lá, vamos lá. Eu nunca vi a minha vida. Não sei se você gostou. Eu não estou com a vida na vida. Eu acho que é muito importante para mim. Eu acho que eu não vou fazer isso. Eu acho que é. Eu acho que é. Jim Paul e Florence. Eu acho que é muito importante. Isso é muito importante. Eu sou a vida na vida. Então, eles não têm as responsabilidades de quem os carregam mais que eles não têm. Todos nós nos conhecemos como eles estão no meio de uma coisa. Então... Ainda mais que os carregam, os carregam os carregam os carregam os carregam. E eles também também. Os carregam os carregam os carregam os carregam. Quando vocês viram, vocês podem se sentir como um o que vocês viram. Eles viram um símante e os mais de que vocês viram. Eles viram, eles viram. Eles viram um pouco. Eles viram a palavra de nós. Eles viram na minha vida. Vocês viram a língua-la. Mas eles viram a língua. Eles viram. Eles viram a língua. Então com vocês. Então, vamos lá, vamos lá. a minha vida, a minha vida e a minha vida e a minha vida e a minha vida e a minha vida Alois Belani Jim Paul E a Sávidia E a sua vida Mas eu sou eu sou eu sou seu filho primeiro senão inteira ela e a sua vida e o meu pai fica o meu pai eu sou eu sou que eles não conseguem ver o que é, que nós temos que fazer. E o que nós fazemos? E o que nós fizemos? A gente já falou que é a gente. Porém, eu falei que a U.N. já disse que a gente gostou de fazer isso. A gente escreveu que todos os diplomáticos eram os povos dos homens. Mas, eu não concordo. Agora, eu aprendi com uma boa história de mim. Eu não aprendi muito. Eu aprendi com uma história de mim. Eu aprendi com certeza que eu aprendi com a minha vida. Eu aprendi muito. Eu aprendi muito. Eu não aprendi nada. Eu aprendi, eu aprendi. Eu aprendi com uma mulher para você. Eu aprendi com ela. Eu aprendi. Eu já lembro que eu te amo. Eu sou meu irmão, a minha irmã, eu me lembro de mim. Eu te lembro de mim. Eu te lembro. Eu sei como eu estou fazendo, eu sei quem eu não tenho. Eu não vou cuidar mais. Eu não vou cuidar de mim. Eu não tenho nada. Eu vou cuidar também. Eu não vou cuidar de mim. Eu não vou cuidar de mim. Se você decidir a minha vida ou não se perguntar se você não tem de mim se lhe deu em casa? Você já não conheceu mas não pode-se ter de mim. Você não quer que tenha tente? Você não conheceu? Você não quer dizer que você conheceu? Você não conheceu Você não quer que você tenha tente. Você não conheceu o que você conheceu? e eu vou falar com você eu queria até agora ir ao meu curso e eu coloco e eu gostei e eu salva e eu gostei e eu gostei e eu gostei e eu gostei eu gostei e eu gostei eu gostei Eu perdi para mim. Agora você precisa de uma cintura pesada. Eu não sei. E não sei. Você deve ter uma cintura de marahosa e tem agora que o outro foi fecha. Isso precisa de uma cintura do meu marinho. Eu já não sei que ele que ponta muitoigator. Você vai dar uma cintura para uma cintura? Porque por isso aqui só está gravando uma cintura. a ser uma criação e a isso que eu estou falando que eu sou a dico a dico a dico eu não sei só a minha vida não sei mas porque é um eledinho não sei você não pode colocar e aí você vai fazer isso e você vai fazer isso e aí e aí a ver não há agora só ele vai e assim não cabe. Vocês têm todos que eu disse Aluís. Pedrinhas do mal. Tudo bem que falassem? Eu não acabei de me fazer. Eu não acabei de fazer isso em coisa que você não acabe. Eu também acabei de me fazer um corto. E agora eu não estou... Eu não comecei de isso. Eu tenho medo de você. É muito bom. Querem que virar você não me ajudou com quem? A ver, eu espero podia ser um buguele queica a gente nos ativou. Vamos lá. Vamos ver se você mantém com o planejamento por uma hora. Vamos para tentar construir um caminamento ali dentro dos primeiros. Vamos ao nosso casa e ela nos therapeutic? Estamos em toda hora. Sejam em casa por conta da kника de rádio. Que fica nos empregando no ensino. e isso volta ao meu meu pai depois eu sinto que o meu pai é o meu pai é bom quando eu fiz mais um pai eu vou falar Eu vou colocar eu o meu pai se você puder eu não posso eu falei para mim eu vou falar E que ele era como uma manutenção de manthas sobre o morro e já era o melhor Nessem que você fez com um prazer Você é o que você fez com o amor que você fez e eu Você fez isso com a lei de nós Que você fez isso E aí Você tem que estar com você Você não vai estar com você E você não vai ter que ir pra você que você já fica bem, até simplesmente a limão uma vez mais limpa que Briga às vezes a gente só está fechando com quem siega. Apenas que seus interesses devem se sentir bem ou não. Já tentei que você troca aqui em casa. Bem, tudo bem. A gente não percebeu que em casa não acessou. Agora, coasta de casa, E eu não sei que a mãe e a mãe O cairou me disse E disse que o filho Não é um homem que não se afirmou A minha mãe Não é uma mulher Não é uma mulher A mulher que não se afirmou E a mulher que não se afirmou A mulher A mulher Eu não sei que ela Se inscreva no canal, se inscreva no canal e ative o notificação. Mas a próxima é a próxima! E aí você pode deixar um vídeo sobre esse vídeo. Se você quiser, você pode deixar o vídeo. Isso é só que o vídeo. Se você quiser, você pode deixar um vídeo sobre isso. Então... É verdade. Você tem um vídeo do que você quiser. Você tem um vídeo que você está com o outro vídeo. Porque da sua experiência por sua tira de energia, toda a vida, a vida e os nosso dedo, sempre no tempo exige aquela pessoa que não está falando mais poderosa. Os investidores podem gerar Só que eles estávam na nossa vida ao stellt generation E que faze Musk Então passar nossa situação por dizer que nãoheimer pela sociedade que não directional que eles chegaram dentro da pôr a badé veuxerm Scorpio Não é que não me abençoe, não dá-me a ver qualquer coisa. Você me dê em relação com o nosso? A gente, você é isso. Vamos, vamos, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém. Amém. Amém.